Eu tenho uma pergunta bombástica para os dois. Bombástica. É o tipo de pergunta que eu gosto de largar assim na fogueira e vir à sala pegar fogo. O Dark colocou a seguinte pergunta. Vender os ativos seria um tipo de proteção? E eu vou complementar a pergunta dele com uma outra pergunta. Vocês devem ter ouvido falar do Michael Burry e da opinião do Michael Burry. O Michael Burry, para os amigos que estamos ouvindo, foi o sujeito que anteviu o crash de 2008, o subprime, foi o primeiro gestor nos Estados Unidos que decidiu apostar contra os subprimes e acabou fazendo realmente uma grande fortuna por causa disso. E ele disse naquela época que o subprime era algo que não se sustentava e realmente acabou não se sustentando depois de algum tempo e teve o crash que a gente viu. Nesse momento, o Michael Burry disse o seguinte, que ele simplesmente observa todos os ativos do mercado, todos, ele falou, tudo, tudo, absurdamente mais caro do que deveria estar. Desde ações, até por criptos, até taxas de tudo. Ele disse assim, está tudo enlouquecido, está tudo fora do preço. E segundo ele, ele estaria esperando, então, o maior desastre do mercado financeiro dos últimos 100 anos. Algo estilo 1929, reprodudido em três anos de queda violenta, com queda de 90% de tudo. O cara está preconizando o final dos tempos, o apocalipse não. E aí a pergunta que resta é, e aí voltando para a ideia do Dark, Cash's King, será que Cash seria o suficiente para nos salvar numa situação dessas? O que vocês acham disso, meu amigo? Pergunta difícil. Tem que pensar um pouquinho, né, Ivo? Quer começar ou eu começo? Eu posso começar. Sobre a questão de vender a uma proteção. Eu acho assim, sendo muito honesto, e eu reproduzo isso para mim também, tá? Estou quase falando como na física também. Sim. Eu acho que essa, vamos dizer assim, eu vou chamar de agilidade, de vou comprar, vou vender, vou tirar, vou botar, agora é o melhor momento, agora não é o melhor momento. Eu acho que sim. Na jurídica, quando você está desconfortável com alguma coisa e você não sabe exatamente de onde que vai vir, você simplesmente está desconfortável, você estar menor é uma proteção. Sim. Às vezes você faz conta, ah, eu vou montar uma estrutura de opções, com uma put, com isso, com aquilo, e quando você vê, você vai gastar um dinheirão, uma energia, etc. É mais simples, reduz a posição e fica observando. Você pode estar errado e aí você vai ganhar um pouco menos do que ganharia porque você reduziu a posição. Ponto. Então, respondendo de maneira objetiva a pergunta do espectador aí, acho que sim, reduzir é uma opção. Só que na física, eu estou, de novo, eu estou botando o chapéu na física, e o Sherman na física. Sinceramente, eu não fico nessa, achando que eu vou saber, put, não, esse é o melhor momento, e tira, e bota, e faz, e acontece, por animotivos. Primeiro porque, quer dizer, no caso eu, por acaso, acompanho mercado e poderia tentar, mesmo que acompanhe mercado, você ficar fazendo na física, eu acho que é ineficiente. Então, no limite, você aloca para gestores, o que você acha, seja de ação, multimercado, os FIIs, onde você achar que é o mais adequado, ou que o seu assessor te sugira, vamos dizer assim, e você confia que ele vai ter essa capacidade de tira, bota, diminui, aumenta, né? Fazer na física, eu acho que torna a coisa bastante ineficiente, sobretudo se você não acompanha mercado. Porque você não vai ser o primeiro a saber da bomba que vai te fazer o mercado que o Michael está indicando, e você não vai saber quando vai voltar. Enfim, eu acho que é super ineficiente. Então, respondendo sim, porque eu acho que isso se faz na jurídica, de maneira até bastante corriqueira, mas eu acho que não, não se deve fazer isso na física, porque eu acho que é super ineficiente, e tem pessoas que, enfim, são pagas para fazer isso por você. No limite, é quase como ir até o médico, ou mecânico, você ficar palpitando sobre, não, bota uma ponte de safena a mais, sei lá, se é para botar uma ponte de safena a mais ou a menos, né? Sim. Então, mais ou menos isso. Esse conceito que o Xerão está colocando se chama basicamente alocação tática e alocação estratégica. A alocação tática é quando, digamos assim, o gestor decide, cara, nós temos que operar na, por exemplo, nós temos que operar na compra no próximo ano. Então, daí ele vai procurar melhores momentos para tomar posições, usando o timing, e vai procurar alguns momentos para diminuir aquele tamanho de posição quando ele achar que isso subiu muito. Sim. E a alocação estratégica seria definição, rumo norte ou rumo sul. Vamos operar comprando e vamos operar vendido. Basicamente, esse que é o conceito principal que o Xerão está passando para a gente. Eu acho que é um conceito muito bom que nós podemos trazer dentro da nossa ideia de investimento. Uris, sua vez. Essa é a grande pergunta, né? Primeiro, sobre as previsões do Michael Burry e a análise dele dos ativos e de valuation, eu, em tese, concordo com muita coisa do que ele fala, mas a grande questão é que o valor dos ativos hoje acaba sendo reflexo da taxa de juros americana de longo prazo. Essa é a verdade. Então, começa ali, se a taxa está distorcida ou artificialmente baixa por conta da liquidez do FED, as intervenções, isso acaba distorcendo os demais ativos. E o que a gente vê agora, a reversão dessa taxa está impactando os ativos. Então, taxa de juros sobe, isso impacta o preço dos ativos em Bolsa. Mas, simplesmente vender e ficar mais líquido, isso também é uma decisão que carrega um pouco de risco, porque com a inflação nos patamares que está hoje em dia, você vai ter que assumir que para a inflação você não vai acabar perdendo. Essa é a verdade. Então, beleza, eu vou colocar em dólares, fico em caixa. O que tem hoje rendendo acima da inflação no mundo? Não tem nada. Com segurança? Não tem nada. Então, você precisa se conformar que, olha, vou ficar líquido e vou perder para a inflação. Infelizmente, é que no final das contas é que os governos querem, né? É realmente pagar essa montanha de dívida via inflação. É o calote branco, né? É o que está acontecendo. Só meus two cents sobre isso agora da previsão do fim do mundo, respeitando totalmente a história de previsão lá da crise de 2008, foi brilhante. Óbvio que ele é brilhante, não estou querendo falar mal dele de jeito nenhum, mas eu sei também que ele, como todos nós, somos humanos e apaixonados pela nossa própria sabedoria e história. Então, assim, eu acho que muitas vezes uma pessoa que acertou um momento super único na história dos mercados, eu acho que ele fica tão apaixonado por essa própria capacidade que ele teve de acertar que muitas vezes ele tenta acertar algo que é muito fora da curva sozinho, né? Ou que vai acontecer muito tempo depois. De repente, pode ter acertado, mas vai acontecer daqui a dois, três, quatro, cinco anos. E o worst case é o quê? não aconteceu o fim do mundo e ele vai continuar sendo o cara que acertou muito bem a crise de 2008. Sim. Então, enfim, eu sou um pouco pé atrás com essas grandes convicções sobre coisas que são muito fora, né? E que, como você falou, pode acontecer daqui a dez anos e beleza, legal, ele acertou, mas não adianta muita coisa saber isso hoje. E aí, pessoal, eu estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. e aí, o conhecimento liberta. o conhecimento liberta.